Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aí, macaco Toma na cabeça, ó Uh 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 Uh, caramba Sai, 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 sai Daqui Não acredito Isso é sacanagem, cara Isso é sacanagem Ah, meu Sério, rapaz Isso não se faz O cara trabalhando bonitamente Numa fase, aí tu vai e mata o cara Isso não pode Não pode, rapaz Aí, peraí, alguma coisa Me diz que tem alguma coisa aqui em cima Não Eu acho que o Aimea Nub Não devia ser na série do Terraria É, não tem nada Opa, mas aqui tem um cach... Ah, só isso Espera aí Mas aquele barril não era do Didi O que que o Didi tá fazendo aqui? Ó, cara Ó, isso não se faz, cara Olha isso Oh, não Por quê? Por quê? Por quê? Game over? Não Tá bom Candy save point Agora que eu sei disso Eu quero ir pro funk Aí, funk Vamos voar, cara Uh, vamos lá nas indústrias do Crank Acho que é assim o nome desse negócio Sai Sai da porcaria O que que tem aqui? Não tem nada Eu vim ali à toa O povo vai saber se tinha ou não E vão rir da minha cara Vão falar assim Meu cara, é tão noob Que nem conseguiu identificar Se tinha coisa especial ou não Calma, povão Bora lá pular aqui Um negócio de óleo Aí, driblou, driblou, driblou Bonito Ah, tá vendo? Eu não sou tão ruim assim No Donkey Kong, rapaz Tá até ficando melhor Aí, quebrei o negócio Porque eu sou like a bosta Exor aqui Bonito Nossa, era só isso Até vergonha não ter conseguido passar, cara De primeira É, de prima também não dá pra passar, né? Vuxi Maria De prima Ai, caramba Tá travando muito Tá dando as travadinhas tensas Se vocês não gostarem das travadas aí Doem um computador pro Lucas Ele agradece Sério, não é brincadeira não, tá? Antes que vocês pensem aí Que é brincadeira, mas não é não Como assim ele me matou? Pô, cara Mas como assim ele me matou? Ele nem Putz, sério Essas travadinhas Tão muito tensas Acho que agora parou Como assim? Um computador com uma 9800GT Não tá aguentando nem isso Sério Depois eu falo Não, não precisa de uma GTX, não Pro PC ser mestre Dá nisso Tá travando com o jogo clássico Pera aí, pessoal Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui No fio da porcaria do microfone Senão vai dar problema Pra... Sei lá o que Que travais tanto assim Por que travais tanto assim Bonitamente eu quebrei O negócio assim Eu canto muito Só que não E eu morri mais uma vez Sério, pessoal É... Mil... Mil perdões aí Pra todo mundo que está me chamando de noob agora Quer saber? Eu vou passar essa parte aqui E já volto Fui Pessoal, eu voltei só pra falar uma coisinha Eu achei um rinoceronte Eu não sabia que tinha um rinoceronte nessa fase Não 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 Não, Rino 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 Não, não, não Pessoal, você perdeu o Rino Eu perco... Que isso? Cara Sou muito descobridor das coisas Só que não Não Putz Os grilos são tão ruins Olha isso, olha isso, olha isso Eu tô muito boas Eu tô muito boas Era só pra mostrar isso Tá bom, pessoal? Agora eu vou terminar a fase E já volto Depois de 37 séculos Eu dou risada do perigo agora Eu dou risada do perigo, rapaz É, rapaz Eu dou risada do perigo Porque eu passei Vai tacar coquinho Em outro lugar Ixi Like a Super Mario World Com aquelas plataformas, saca? Cara Eu sou um nintendista de primeira classe, né? Sei lá Uh, rapaz Não brinca com nintendista, rapaz Não brinca com quem é mestre no assunto Só que não Não mexe Uh, parece até Grande e grosso Não, brincadeira Eu não vou cantar essa música do monstro de um olho só, não Porque isso daí é É funk E aí você estraga sua massa cefálica Vamos lá, pessoal Não, nada contra Pra quem gosta de Escutar funk Bom, mas eu acho que já deu tempo O... Vamos jogar Donkey Kong É bem rápido mesmo É bem rápido Eu gostei Esse velhinho Esse velhinho é muito legal Esse velhinho é muito legal Até mais Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se gostaram muito mesmo Favoritem o vídeo Que isso vai ajudar imensamente Espero ver vocês No próximo episódio E até a próxima Fui Fui